E eu tô querendo fazer um esteira hoje, mas galera, é que é muito difícil vir ânimo, pelo menos comigo. E aí eu olho pra aquela escada e já desanimo. É, pelo visto, eu acho que meu tênis, ele já foi, viu? Você quer me dar isso aqui? De arroz. Porque eu perguntei pra Fran, cadê meu tênis de academia? Tô tá lavando, Ana Greti. Aí, ó. Agora, se você quiser dar esse aqui, eu tô aceitando. Ah! Aí eu não deixo ele aqui em cima, nem lá na cama. Ah, entendi. Pode? Não, eu prefiro comprar outro pra você. Então me dourou. Esse eu comprei lá em São Paulo. É. Bom dia, gente. Uma feliz, abençoada terça-feira pra nós. Olha como o dia tá lindo hoje. O sol. Tá lindo demais. Que Deus abençoe a nossa terça-feira. E eu vou mostrar pra você o que eu recebi hoje, pra vocês. Olha só, pra mim, eu gostei demais. Usei. E aí, ontem, eles mandaram isso aqui pra mim. Olha, com essas cores. Tá vendo? Olha que lindo este. Olha. Amei esse verde. Isso aqui. Olha essa aqui. Olha. Amei. Gente, tô indo ali fazer uma academia. Eu vou te contar, gente. Eu prefiro passar por aqui, tá vendo? Do que subir a escada. Parece que aqui é mais perto. Bora lá. Até a próxima. Obrigado.